Isso, vai girando, tranquilo, calma, calma nesse passe, calma, não, de novo, firmeza no passe, pô, Didi, aquece lá, aquece lá, aquece lá, vai lá, vai lá, calma, isso aí, tranquilo, tranquilo, calma, calma nesse passe, vamos prestar atenção no jogo, pô, não de sacanagem, calma, vem Didi, vem, 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 Didi, seguinte, vai entrar, beleza, quero que tu faça mais caído na esquerda, tá, ó, e vai pra cima, mais caído na esquerda aí, beleza, vai lá assinar a súmula, vai lá assinar, vai lá assinar, vai, 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 isso aí, calma, tranquilo, tem que fazer o que, os caras estão de sacanagem, cara, ei, tem que acompanhar, pô, tem que vir junto com o cara, eu tô pronto, já assinei, já assinei, posso entrar? Tá, Didi, calma, calma, não pode ser ansioso assim, tá, eu tenho que passar mais umas instruções, tá, falei, seguinte, Didi, ei, pô, não de sacanagem, Só um pouquinho, só um pouquinho, ei, ei, agora acerta, acerta ali, vamos acertar isso aí, vamos acertar, seguinte, Didi, cara, sim, pô, professor, tá de sacanagem marcar essas faltas, cara, o que que é isso? Cadê os critérios, professor, é pros dois times? Pô, tá de sacanagem marcar essas faltas, né, é, é, tá, vai seguinte, Didi, cara, calma, tu vai entrar, cara, tá. Oi, amor, eu tô no meio do jogo, amor, sim, sim, não esqueci da nossa janta, tá, no horário eu vou estar lá, tá, beijo, desliga tu primeiro, Não, tu desliga, no três, então, um, dois, três, tá. Ei, tira essa bola daí, cara! A gente treina uma coisa, eles fazem outra, né? Tá, mas é o seguinte, Didi, cara, quando... Desculpa, professor, desculpa, desculpa. Tá, não, tranquilo, tranquilo. Ei, tem que fazer aquela inversão, tem que fazer o que a gente fez no treino. Bom, ó, seguinte, Didi, cara, quando... Como é que vão tomar esse gol? Não pode tomar esses gols! E aí, meu zagueiro? Ei, vem, 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 vai trocar. Tá, professor, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Tá, Didi, entra e vai pra cima, tá? Beleza, beleza, beleza. Boa, bom jogo, valeu, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Boa, boa. Boa, boa.